Eu, não sou a Shopee, mas faço uma encomenda que chega em 9 meses. Beijo! Beijo! Dessa vez, pela primeira vez na vida, eu não tô conseguindo! Dá ideia, seus pirantrinhas, começando mais um vídeo pra vocês. O que que pega? Tô invadindo uma mansão aqui em Nova Lima, paizão. Vem comigo que eu vou invadir daqui na IPF. Pega a visita. Ih, rapaziada, só tem famosos que eu não quero saber de nada. Vou entrevistar todo mundo aqui no modelão, fi. Caralho, é o Make Love, Gustavo? É o Make Love. Eu falo pra vocês, caralho. Que isso, rapaziada? Pega a visão, já vão roubar a casa aqui. Vão penetrar na casa, vão vacar todo mundo aqui. Sinto muito, sinto muito. Dá ideia, paizão? Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Quem é, Lucas? Isso é o Vubu. Pitbull? Lace pra mim. Que isso, paizão? Que que cê faz da vida, senhor? Servente pedreta. Achou que eu tinha cara de hipócrita, hein, mesmo? Marquei, marquei. Oi, 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 oi. Oi, tudo bem? Olha. Peraí, mulher, dá mais conteúdo. Oi, tudo bem? Fiquei constrangido, gente. Você é mulher dele? Não. Não? Não. Como é que é? Por enquanto. Virei cupido. Cupido. Vem cá, como é que cê chama? Marista. Vitor. Vitor, surfista, e você? Seu nome é Ari, eu não tô nem aí. Giel Pedreiro. Beleza. O bagulho é o seguinte. Ela tá disputada aqui, paizão. E o bagulho vai ser o seguinte. Você, calma aí, calma aí. Você e ele vai passar um papo furado pra ela. Quem embalar a maina cantada vai ganhar um selinho, pode ser? Pode. Calma, calma. Vira a bola. Vai lá, vai lá. Beijo triplo. Beijo triplo. O Predeiro tá concentrado. Isso aí, Predeiro, caralho. Fala o número. Número 2. 2. Fala o número. 10, olha. 10, cê ganhou, cê começa. Passa seu papo furado pra mares. Vai ver. Cê gosta de chocolate? Gosto. Então leva esse garoto pra casa. Ai, garotão. Peraí, paizão. Peraí, paizão. Pera, 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 pera. Não, peraí. Canja de urubu com canja de galinha. Se você quiser ficar comigo, dá uma risadinha. Puta merda, eu vou perder. Cortou a onda, paizão. Qual das cantadas cê preferiu? A dele foi melhor. Dê um selinho. Vai, vai. Selinho? Selinho, selinho. Vai, selinho. O que cês quiser. Selinho. Como é que é, meu câmera? O que cês quiser, ué. O câmera é um safado, zé. Eu acho que eu vou malar agora, zé. Uma nota zero até pro beijo dela. Dez. E o gosto dele tem gosto que? Tô chiquinho. É, rapaziada. Novamente com a japonesinha. Tá bonitinha. Tô constrangida. Cê tá constrangida? Não. Novamente, pra quem não viu o vídeo, como é que é seu nome? Manoela, que eu não falei certo. E seu apelido? Acanjo ainda. No vídeo anterior, fiz uma cantada boa pra você, não foi boa? Aham. Pra salvar um animal, cê salvaria? Sim. Então abaixa aqui, faz a respiração boca a boca com a minha cobra. Boa, e você me deu um selinho. Só que dessa vez, eu não quero um selinho. Se for boa, eu quero um beijo. Não, mas só se for boa, vou ser verdadeira. Sem roteirinho, mas eu tenho que você ver verdadeira. Vou lançar a braba, hein, rapaziada. Meclob na pista. Faz um tapa ainda, né? Como é que é? Faz um tapa ainda, né? Sá, Tomazão, que isso é? Eu não sou a Shopee, mas faço uma encomenda que chega em nove meses. Essa cantada tirou um sorriso seu, foi boa? Beijo, 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 beijo. Vai lá. Vou fechar a cara. Ele tá muito, ele deita muito. Esse cara é desenrolado. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Tô constrangido. Dessa vez, pela primeira vez na vida, eu não tô constrangido. Pilantria. Visão, Freud, hein? Garão Fé. Ana Júlia. Ana Júlia e o Sil? Luciana. Eu senti uma conexão aqui no ar. Eu senti um clímax. Cês também tão sentindo? Pilantria. Ele vai te passar um papo furado e se for bom, cê dá um selinho nele. Pode ser? É claro. Uma nota de 0 a 10 pra ela. De uma nota de 0 a 10 pra ele, quanto cê dá? 9.9 também pra não... Porra. Pra não passar. É, pra não passar. Vou igualar, vou igualar. Tá preparado pra passar seu papo furado? Aqui. Eu conheço um cara que fraga muito de dar cantada, viado. Quem que é o cara? Ah, eu sei mesmo. Pausa pros ajudantes, pera aí, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. A cantada é do camarada ali, entendeu? Ah, assim, só com seu papo furado pra ela. Já que tudo é questão de ângulo, como é que eu faço pra ativê de 4? A pergunta que não quer calar agora. Como é que ele faz? Meio pesado, né? Uma nota de 0 a 10 pra cantada dele. Qual que cê dá? 8, 8. 8 passos, 8 anos. 8 passos, né? Então, já que passou de ano, dê o selinho, por favor. Que inveja! Eu senti um clima que cê entrou cês dois. Porém, eu senti um clima que cê entra os dois também, paizão. Nossa, cabelo pegando fogo. Mas quem que pega? Pra boniteza dele, pelo estilo, pelo... Reparou que ele faz academia? Cê reparou? Reparei. E cê nem faz, né? Ih, lembrinha. 9,9. Caralho, viado. Uma nota de 0 a 10 pra ela. 10. Tá preparado pra lançar seu papo furado pra ela? Claro. Tá no peitão de coração? Não existe pra furar, não, mano. Só me dá um... E ele deita. E ele deita. E ele deita que deita, né? E ele deita que deita. Fiquei constrangido, zé. O cara furou o jogo, mano. Tinha que passar a por... Olha o que que eu falei pra... Ô, olha o que que eu falei. Olha o que que eu falei pra menina aqui, mano. Ele falou porque ele quis, ué. Eu pulei nada, eu só fui. Pai é cupido mesmo, foda. Pode vacar vocês aqui já vacar, Leandro? Vai, fala. Mas quem que pega? Deixa eu entrar no meio de vocês duas aqui rapidinho. Sara. Sara? Cê parece a Moana? Com esse cabelo. Joga o cabelo pra eu ver. Nossa. Pega seu nome. Duda. Ó, pega a visão. Vem cá. E o bagulho é o seguinte. Taquei a exclusividade no peitão dele. E morreu. Senti com a certeza. Matheus, cumprimente ela. Ai, sentiu? Uma nota de 0 a 10 pra ele. Pra ele, uns 8. 8, já passou de... Agora. Uma voltinha, por favor. Nossa senhora. Uma nota de 0 a 10 pra voltinha dela. 20. Passe seu papo furado pra ela. Cê gosta de pagode? Não. Fala assim, só pra ajudar no conteúdo. Cê fala assim. Demorou? Cê gosta de pagode? Tem que falar no curteiro. Gosto. Eu gosto daquela música lá do Pericles. Canta pra nós. É, dá uma... Canta... Tento te esquecer, moleque. Quatro. Tento te esquecer, moleque. Gosto. Por quê? Vamos misturar seu jeito, moleque, com seu sorriso maroto. Uma nota de 0 a 10 pra cantada do pagodeiro. Seis. Seis ficou de recuperação. Recuperação. Passe o que tiver do seu coração, fala pra ela pra você ganhar um pontinho. Vai lá. Cachei uma menina muito linda, entendeu? Nossa senhora, chega perto assim demais, não. Senão já vou querer dar um beijo na boca dela. Aí, um beijo na boca? Um selinho seu. Como é que faz? Não vai dar. A pergunta é Laele. 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 Como é que cê chama? Matias. Isabelle. Isabelle? Hum. Ó, o que cês fazem da vida? Ah, nós dançamos, faz de tudo. Faz de tudo? De tudo? Dá uma palhinha pra nós aqui fazendo favor. Coisa séria que tipo assim, meu canal é coisa séria, tá ligado? Aham. Zero brava. Quem vai lançar a palhinha? Cês duas juntas? Vai, pode ser. Puxa, puxa. Baile de favela. Ela se revela. Saiu no CF que cê malaca xerê. Cê sabe do cor. Mesmo assim se envolve. Se representar te passo bem que o... Vai, lhe de favela. Desgraçada, zé. Tá achando que ela é brincadeira? Ah, ela é tudo isso. Representar as bravas, caralho. Se eu chamasse vocês pra lançar um passinho, cês ia lá? Vamos, doido. Vamos? Tá, agora. Então vamos? Nada, toda hora. Como é que é? Nós em Brasa. Ai, caralho. Então vamos embora. Eu sei dançar não, rapaziada. Fudeu. Não dá? Ó, ó, ó. Canta pra nós. Canta pra nós. Não, não canta não. Vai, puxa aí alguma música aí, ó. Super que bom. Baile de favela. Você é velho. Saiu, saiu, não sei. Eu fico sem malaca xerê. Cês sabe do cor. Aí, forrozinho, cês sabe? Ó, forrozinho. Dança com ela, então. Um forrozinho, relaxado. Calma, mano. Calma. Mais aqui, né? Cês é de tudo um pouco, né? Mas agora a pergunta que não quer calar. Tipo assim, subindo ali, ó. Faz gado do 4 e 20. Quê? Tô aqui com o véio da lancha, cabeça branca. Ah, pilantrinha. Eu ia falar pra cê falar do seu projeto. Cê quer mulher nessa fã. Que isso? Que isso? Que isso? Eu ia gravar com cê agora. Cê gosta de exclusividade? Gosto. Por favor, vem cá. Isabela. Que Isabela. Elias. Elias e Isabela. Uma nota de 0 a 10 pra ela. Qual nota cê daria por beleza? Uma voltinha só pra gente confirmar. Pilantrinha. Uma nota. Se eu der menos que 10, tô errado. Não tô. O que cê acha dele? Uma pessoa muito gente boa. Meu amigo. Muito bom amigo. Cê não pega amigo, não? Não. Não? Traga a amizade. Como eu sou seu inimigo? Ela é muita gente boa mesmo. Quer mudar isso? Vamos pra cantada. Vamos pra lá então. Passe sua cantada. Respira fundo. Não, eu tô. Tô constrangido, zé. Então vai. Passe sua cantada pra ela. Ô gato, cê gosta de café? É? Gosta. Porque com a fé que eu tenho, a gente se beija. Ai, o menino de Deus que tem fé, cê viu? Ai. Pelo amor de Deus, cê vai ficar com ele ou não? Não, a gente é só amigo mesmo. Fiquei constrangido, zé. Então o bagulho é o seguinte, ela vai te dar um selinho de trivela, só pra não ficar no zero. O que que é o selinho de trivela? Então vai, dá um selinho nele. Na bochecha. Pra... Valeu. O que que cê tem a dizer do beijinho na bochecha? Vale muita amizade. Tá deixando no off, zé? Chamo aí, lá faz lá. Qual é gostoso, chega aí. Ó, o que que pega, zé? Eu sou o Kennedy. Pimenta. Pimenta? Que que cê tem a dizer do pimenta? Um prazer, chili beans. Valeu, o clima que se esquentou aqui, paisal. Ia ter um papo furado pra te passar malado, zé. O que que pega? De prenda, se o papo dele for bom, cê dá um selinho de quebrada. Já é? Brother, um selinhozão de brother. Meu, passa seu papo furado pra ele, paisal. Então, mano, esse copo é na sua mão aí. Peça uma hora pra não ser ele, pra tá na sua boquinha aí. Ai! Meia boca, vai. Meia boca, completa a boca. Quero uma criativa, uma nova, agora. Uma nova, paisal. Pra completar a boca? Pra completar a minha, só falta a sua. Nooooooo! Que isso? Que isso, paisal? Não, 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 não pode não. Pimenta! Ó, de novo. Selinho, selinho. Que lindo? Aí, foi isso. Selinho, valeu. Valeu, valeu, valeu. Não foi isso que cê fez no off, não, hein? O que, paisal? E aí, rapaziada, tamo junto. MC? Brás. É o pique, cara. O que que pega? Canta uma musiquinha sua aí, de spoiler. Eu só quero te ver sentando, que cani me olhando. Tá casado no momento? Cê é doido? Não. Jamais, tá fora, né, paisão? Na pista. Se tivesse uma doidinha aqui, e você fosse passar uma cantada, um papo furado no seu coração, o que que cê falaria pra ela? Sonhei que cê era um cadeado, eu tava sem chave, então eu tive que te arrombar. Foi no nível da minha, viado. Corte, viado. Como é que é, meu câmera? Ah, você tem o direito de escolher hoje. Vou fazer a capsa daqui. Ai, puxou pro bom de cara. Prazer, Felipe. Felipe, é o pico de onde cê tem, viado? 24, mano. Cê tá agradando a mansão, o que que pega? Um clima da hora ali, tô orando aqui, como é que cê acha? Tô orando aqui, nada. Tá com o papo furado pra ela já? Já, já, já. Então vambora, vambora. Novamente. Cê sabe estacionar? Sei. Tem uma vaga no meu coração. Ai! Por acaso, se você tivesse com o palinho rebaixado, suave, com o sonzão, cê estacionava... Cê deixaria estacionar no seu coração? Deixaria. Tá rolando um clima que se beija, paisão? Só beijar. Eu tô orando com a Equadoria. Pai, já beijo. Que constrangido. Que constrangido. Que constrangido. Que constrangido. Que constrangido. Eu gostei de você. Chamou cê de fofo, paisão. Representa. Soca. Vai gravando. Como é que é meu câmera? É o Soca Fofo? Representa então beijinho, vamos ver. Mas é ela, né? Ela quer, cê quer? Você quer um beijo? Vai falar, vai falar. Hoje não. Ai! O gosto... Constrangido. O gosto do beijo? Mel purinho. Ah! Chamou ela de abelha, paisão? Quem? Eu? É. Uma cantada. Vai, eu quero ver você. Puta, escuta. Ai, eu quero ver você. Puta, eu quero ver você. Puta, eu quero ver você. Ah! Cê vai falar assim, ó. Não, peraí, peraí, peraí. Você passa a cantada então. Eu passo, você passa pra ela. Não, eu tenho a minha já. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte então. Tô gravando isso aí agora, eu acho injusto, hein? Não, é só uma cantada. Tem que ser outra, tem que ser outra agora. É, tá com ciúme, Zé? Cê concorda com isso? Não, eu quero. Como é que é? Cê quer que nós passe a cantada ou não? Quero. Eu vou passar a minha ou você vai passar a sua? Ela tem cara de metida? Cê tá metida? A cantada que todo mundo falou do pagode, fui eu que ensinei, entendeu? Então, eu não vou usar ela de novo. Já deu certo com outras pessoas. Quando dá certo com outras pessoas comigo. Ele é o verdadeiro mamar... Ó, pagodeiro, rapaziada. Rapidinho. Sabe qual animal tem hábito noturno? Qual? Dorme comigo que cê vai descobrir. Se... Foi boa. Gostou da cantada? Foi boa. Mereceu um beijo? Tá bom, vai, grava o pai. Não. O quê? Não. É meu câmera que vai representar por mim. Não, mas não pode. Eu não sou Itaú, mas eu sou feito pra você. Nossa. A dele foi melhor. Uma mágica. Lembra o nome do seu Itaú, mas não fala o nome dele aqui. Lembrou? Uhum. Feche os olhos. Imagina o momento que ele pensa com raiva por você. Imaginou? Soitado? Aí se não, você ainda não lembra. Ninguém me roube. Eu não sei algum, essa é a forma mais fácil que eu sei. Roubou um beijo, Zé!